Se até a filha da Fernanda Brum foi criticada recentemente por tentar ser autêntica, sobrou pra quem, tá vendo? E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Fala galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai tricotar um pouco, vou dar um pouco de opinião sobre um caso que aconteceu recentemente, que deu um bafafazinho, né? E eu vim aqui comentar com vocês sobre isso, porque meu canal é musical, a gente tem falado muito sobre isso. Quando a gente faz os vídeos reagindo ao Shadow, sobre a Alda, enfim, a gente tem conversado bastante sobre esse assunto. E aconteceu esse caso recentemente, onde a filha da Fernanda Brum, sendo mais específica falando do nome dela, a Laura, ela cantou uma música da Lauren Daigle, da igreja, que era uma música que tinha uma vertente mais rock, ela também gosta de rock, se veste um pouco mais roqueira, e as pessoas criticaram muito. A Fernanda Brum teve que privar os comentários da publicação, e o pai da menina, o Pastor Emerson, ainda veio fazendo um vídeo defendendo a filha, que eu achei justíssimo e eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, já clica no like pra divulgar o vídeo pra mais pessoas. E roda a vinheta. O vídeo foi esse aqui, pessoal. A gente vai assistir juntos a menina cantando. Tá vendo que ela tá bem assim, com o visual de roqueirinha, com o corset, né? Mas assim, tá com uma blusa por cima, tá super bonitinha, não tem nada assim, wow, que as pessoas falaram. E assim, dá pra perceber que ela é diferente, ela é autêntica, ela é muito assim, naquela fase meio... Lembra da fase emo, amor, que a gente tinha? Sim, sim. Me parece que ela tá nessa fase, curtindo as coisinhas dela, mas depois do vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas vamos continuar ouvindo. A galera reagindo e ela vem com uma pegada mais rock, né? Ó, bem roqueira, né? Uma atitude assim, bem... roqueira também. E é isso, gente. Essa gravação tá travando um pouco, mas dá pra vocês entenderem o contexto. Outra coisa importante de salientar é que eu vou entrar no perfil da menina, vou entrar no perfil dela, Laura Brum Oficial. E o momento onde ela estava cantando essa música, até que ela faz no começo, assim... Ó, dá pra ver que ela coloca a mão, assim, pra apoiar na região intercostal, tal... E aqui em cima, diz que ela tava no momento de dízimos e ofertas. Então, assim, falando sobre essa coisa de momento dos dízimos e ofertas, dá pra ver que não era momento de adoração na igreja. Porque eu vi a galera criticando bastante também o fato. Tem vários momentos de crítica que eu gostaria de falar, mas tem uma mensagem importante, então fiquem até o final. Eu vi a galera criticando que, na adoração da igreja, não dá pra entender nada com ela cantando inglês. Mas, assim, tem que entender o contexto também do vídeo. Ela tava cantando no momento de dízimos e ofertas, que é normalmente o momento onde as pessoas ficam mais dispersas. E aí levanta, pega o cartão da bolsa e vai lá, normalmente fica numa fila. Ou uma pessoa passa com um gasofiláceo ou com uma salva. E aí distrai, pega as coisas na bolsa. Não é o momento que você tá com a adoração inteiramente ligada a Deus. Então, meio que a música, nesse momento do culto, continua sendo um momento de adoração a Deus. Mas é uma música mais pra ser um fungo ali. Enquanto as pessoas estão fazendo as suas coisas. Não é um momento onde a pessoa para pra adorar. É um momento onde as pessoas estão mais distraídas. Então, essa música que ela cantou pra esse momento foi propícia. Ela não tava cantando no início do culto e as pessoas, assim, boiando porque não sabiam cantar inglês. Isso já quebra o argumento de que ela tava querendo se aparecer. E que, ah, não é pra cantar inglês no culto. É importante também entender os momentos em que isso tá acontecendo. Aí, beleza. Já tirando tudo isso, porque a menina tava cantando inglês, eu vim falar pra vocês sobre a autenticidade. Quando a Fernanda Brum foi jurada, se eu não me engano, ela falou em algum momento que a filha dela gostava muito de rock. Você viu isso? Eu não me lembro, mas pelo estilo da Fernanda, pode ser que realmente ela tenha falado. Ela falou isso em algum momento, que a filha dela gostava de ouvir rock e tudo mais. Ela tem essa pegadinha. Só que, uma das coisas que a gente tem falado bastante nos vídeos reagindo ao Shadow, é sobre a igreja querer colocar as pessoas numa caixinha. E calma que eu não vou militar aqui de um jeito errado, não assiste até o final pra vocês entenderem. Nós, cristãos, temos muito uma visão padronizada do que é cantar pra Deus. Então, você vê uma cantora, por exemplo, como a Gabriela Rocha da Vida, que é mais padrão, né? Uma Midian Lima, que canta os louvores mais de adoração. E a gente, eu falo a gente, cristãos, num geral, acostumou os nossos olhos praquilo. E tudo que foge não é de Deus. Pra que isso? E vai pro mundo, então. E aí, a pessoa tá tentando fazer algo pra Deus, mas fora do padrão, né? Fora daquela... Daquele padrãozinho, daquela bolha que a gente vê, e a pessoa é criticada. E aí, fala assim... Ah, isso não é música gospel e tal. Mas o que é gospel, gente? Gospel é a mensagem. Gospel não é o estilo. Gospel significa evangelho. Então, assim, o gospel, né, a mensagem, ela pode ser entregue em vários ritmos diferentes, porque os ritmos são pertencentes a Deus. A mensagem, né, gospel, a palavra de Deus, ela pode ser entregue em reggae, rock, pagode, o que você quiser, porque o que importa é a mensagem. Aí, muita gente vai falar assim... Mas alguns ritmos lembram o mundo. Gente, worship lembra pop rock, tá? É verdade. Colocam a música da Demi Lovato na época do... This is me worship. Aí, você coloca louvores pentecostais. Pega um louvor pentecostal de uma igreja bem pentecostal mesmo, se você tocar no boteco, qualquer um dança. Às vezes, é meio um forrozinho. É um forró. É forrozinho, gente. Todos os ritmos do gospel vão lembrar algum ritmo de música secular. Então, o que importa é a mensagem. O que seria um ritmo gospel? Surgiu esses dias aquele meme. Eu sou uma rata, senhora. Zoando. Fala pra mim o que você é. Eu sou uma rata, senhora. Parecia que era uma música gospel, mas era uma coisa completamente louca. Por quê? O ritmo lembra. Hoje em dia, é muito difícil se desassociar dessa questão de ritmo, porque todo mundo se apropria um pouco. Pega a referência daqui, pega a referência dali. Então, às vezes, um cantor super maravilhoso que você escuta do gospel, que você acha que, ai, meu Deus, isso é um louvor a Deus, às vezes ele se inspirou numa banda que não é gospel, na sonoridade. E, às vezes, o cantor pode nem ter se inspirado. Mas, pra uma música de um cantor ser feita, ela passa por diversas pessoas. E, às vezes, o produtor daquela música pode ter se inspirado numa música que não é gospel. O importante é que o cantor esteja com a vida com Deus, o cantor gospel esteja com a vida com Deus, e que a mensagem que ele transmita seja frutífera pras pessoas, né? Que ela fortifique as pessoas. Mas o ritmo que ela vai utilizar, pouco importa, tá, gente? Segundo ponto. As pessoas, infelizmente, é uma tristeza com muito pesar que eu falo isso. Mas, quando a gente vê um cantor gospel se desviando, indo pro mundo, sempre o discurso da galera é assim. Ai, mas poderia continuar na igreja fazendo esse ritmo. Ai, poderia ter continuado. Pra que sair? Não tá dentro da igreja tentando fazer algo legal, algo bacana, que engrandece ao nome de Deus, mas que foge do padrão, mesmo fazendo em santidade, é duramente criticado. A gente viu, por exemplo, da música da Ludi. Eu não vi que foi, assim, uma churra de críticas. A última que ela fez, como é que é? Mesmo se eu merecer o amor... Que ela fez numa quadra de tênis. Eu não vi, assim, muitas críticas enxurradas. Mas teve bastante crítica. Mas eu digo assim, que não foi mais crítica do que elogio, né? Mas tiveram, assim, algumas sobre a música dela, que o mundo tava entrando na igreja. Ai, eu fui assistir o clipe. A menina super bem vestida, assim, com uma roupa super maravilhosa, assim, modesta, incrível. A dança que ela fez não escandalizava em nada. O íntimo super legal, com uma mensagem bacana. E uma enxurrada de críticas, porque não era ali o padrão que a gente vê as pessoas no meio da praia, né? E com louvor de chorar e tal. Mas, cara, se me dissesse demais. Porque as mesmas pessoas que cobram, quando a pessoa sai da igreja, Ai, deveria ter continuado e tal, são as mesmas que quando tá na igreja e tá criticando. Então, precisa ter um equilíbrio do que vocês querem. Vocês querem que a pessoa esteja somente no padrão? Porque aí, também, na minha dúvida é, se a pessoa faz só o padrão... Ai, ai, não tem criatividade. Ai, é sempre a mesma coisa. Mas se foge, a galera critica. Se é magra, te criticam. Se é gorda, te criticam. Se é tímida, te criticam. Se é extrovertida, te criticam. É verdade. E aí, a gente tava falando no último Shadow, que a gente reagiu, sobre as notas da Alda. Que, normalmente, os cantores são os jurados, né? E teve uma fala de uma jurada que, assim, ela quis dizer que a música foi bonita, mas a mensagem não chegou pra ela. E a nota da Alda foi muito baixa, foi uma apresentação muito legal. E a gente, eu e o Felipe, a gente pensou que pode ser porque ela performou na música, né? E a galera não gosta que performa. Tem que cantar sempre com o olho fechado e a mão assim. Porque é isso que a gente entende de adoração. Mas, gente, se eu contar pra vocês que várias vezes eu cantei fazendo isso daqui, mas a minha cabeça tava assim, meu Deus, eu preciso tirar a roupa do varal. Tipo assim, eu com a mão assim, não tava adorando a Deus. Em vários momentos onde eu tava assim, ó, normal e viajando em Deus, na presença de Deus. Então, o que eu faço com a mão ou não, já virou até meio que um... Como que eu posso dizer? Já virou até meio que uma repetição do que outras pessoas fazem. Não em todos os casos, mas a gente entende que ficar com a mão assim é uma coisa que a gente faz. Mas em adoração, entendeu? Mas, assim, tem povos que adoram de outras formas. Se você for na África, eles vão adorar a Deus com danças. Então, é uma coisa muito cultural também. E aí a gente vai agora pro vídeo do pai da menina, né? Do pastor Emerson, falando sobre ela. Olá, gente, tudo bem? Graça e paz. Tô passando aqui pra fazer um vídeo. Por conta... Tô vendo a repercussão do vídeo da Laura, da Laura Cantar. E detalhe, a última vez que eu vi esse vídeo da menina, tinha um milhão e trezentos mil. Tô passando aqui pra fazer um vídeo. Por conta... Tô vendo a repercussão do vídeo da Laura, da Laura Cantar na Igreja. E detalhe, a última vez que eu vi esse vídeo da menina, tinha um milhão e trezentos mil. Tipo, se tinha poucos comentários de apoio a ela, eram poucos. Era a maioria criticando mesmo, assim, descendo além. Eu queria fazer uma ponderação, uma consideração aqui. Alguns anos atrás, eu estava numa conferência pra pastoras e líderes, liderada pelo bispo T.D. Jakes. Uma conferência essa que eu vou todo ano. E ele deu um testemunho interessante. Ele é um dos colunistas do jornal The New York Times. E ele falou que um dia ele estava em casa e ele parou pra ver, ler a sua própria coluna digital ali. E ele foi ver os comentários. Aquilo que as pessoas estavam comentando do que ele escrevia. E ele ficou abismado de ver a quantidade de comentários de ódio, de críticas, de pessoas detonando ele, o ministério dele, falando muito mal. De maneira que aquilo caiu mal pra ele na hora. Ele ficou tão frustrado, tão frustrado, que ele pegou o telefone e ligou pro diretor do jornal The New York Times. Ele falou, olha, eu quero parar de escrever a minha coluna pro jornal. E o diretor perguntou pra ele, bispo, mas por que você só quer parar de escrever? Ele falou, porque eu fui ver as críticas. Eu fui ler o que as pessoas falam de mim e eu fiquei horrorizado. Como que as pessoas falam tão mal de mim? Como que eu sou... Eu não sou querido por muita gente e alguns parecem até que eu sou odiado. Ao que o diretor respondeu pra ele, bispo, um homem como o senhor, perdendo tempo pra ler comentários de internet. O senhor não sabe que eles são inscritos por tartarugas? O senhor é uma girafa? Ele falou assim, bispo, cada um come a partir da visão que tem. Tartarugas só comem poeira. Girafas comem do topo das árvores. Quero deixar uma palavra aqui pra minha filha, pra Laura. Filha, você é uma bênção. Você tem apenas 14 anos de idade. Você é uma menina que teme o senhor. Não, detalhe, uma menina de 14 anos, cheia de sonhos. Às vezes tem até o sonho de ter uma banda, um ministério, enfim, mais autêntico, diferenciado. Com 14 anos já começa levando lenhada. Eu te conheço de dentro de casa. Você tem a sua própria identidade. E ter a nossa própria identidade incomoda muita gente. Mas eu quero que você saiba que você é uma girafa. Você tem uma visão alta. Uma visão que enxerga longe, ampla. Então, não se incomode, nem se fique afligida pelos comentários de algumas tartarugas que tudo que elas enxergam é o pó, é o chão. Fica firme. Continua firme no teu chamado. Seus pais te abençoam. A sua igreja te abençoa. Nós estamos com você. Você é uma menina, mas você está amadurecendo. Você vai crescer e você vai muito longe. Nós estamos com você. E assim, ele postou um vídeo defendendo a filha, né? Louvado, qualquer um que estaria um vídeo defendendo. E o que me dói é saber que se ela não tivesse os pais que ela tem, talvez o chamado dela seria matado antes mesmo de começar. Porque muitas pessoas já estão passando por isso, né? Que tem uma autenticidade. Aí eu paro pra refletir, galera. Não sei se vocês lembram do boom de humoristas do gospel que existia algum tempo atrás. Cadê? Por que a gente fala tanto assim? Ai, no gospel não tem humorista. No gospel não tem isso, não tem aquilo. Por que a mente da galera ficou tão fechada, tão, tão, tão fechada, que todos os que têm, a galera faz questão de acabar, de matar, de aniquilar. Pode ver várias pessoas. Ó, eu posso dar exemplo pra vocês. Daniel, pastorzão. Não tá mais na igreja. Priscila Alcântara. Não tá mais na igreja. Ela não era humorista, mas tinha um chamado diferente, digamos assim. Rodrigo Fernandes, que fazia um conteúdo muito engraçado. O Franklin Medrado. Cadê essa galera? Hoje eles seguem em outras vertentes, né? Porque eu... Outras vertentes. Eu fico triste assim por eles, porque, velho, era tão bom o conteúdo. Eu como, digamos assim, recém-convertido na época em que eles estavam em alta, tá ligado? Eu ficava olhando aquilo e falando assim, caraca, mano. Eu achava que ser cristão era uma parada totalmente diferente. Mas não, é legal, mano, é top, porque olha só, a gente pode rir, pode dançar, mas infelizmente a igreja, no contexto geral, assim, obviamente que não são todas, mas eu falo do contexto, porque por mais que nós tenhamos igrejas que são, digamos assim, abertas pra essas coisas, dentro desse corpo ainda tem gente que prefere criticar, tá ligado? Que prefere chatear as pessoas. E a minha reflexão, a nossa reflexão nesse vídeo é que, assim, verifique se aquilo está desagradando a Deus, porque eu não tô falando de um contexto de pessoas que estão desagradando a Deus, escandalizando. São pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso, só que fogem do padrão. Verifique antes de criticar as pessoas, pra você não acabar matando o chamado da pessoa e depois você não ser aquelas pessoas que ficam comentando... Ah, por que que não continua na igreja? É só fazer esse estilo de música na igreja. Mas você é o que vai lá tacar pedra. Também um incentivo pra quem gosta dessas pessoas, pra enaltecer o trabalho também. Porque quando é pra criticar, a gente sempre critica. Mas quando é pra enaltecer, às vezes a gente só passa a dar uma curtida lá. Mas, meu, se você acha que tá faltando esse tipo de coisa no meio gospel, autenticidade, né? Pessoas que façam um trabalho bacana, vai lá e deixa um comentário. Poxa, adorei. Nossa, maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida. Vou orar. Apoie o trabalho dessas pessoas. Porque se essas pessoas não tiverem apoio, a voz das críticas vai ser muito maior sobre a vida delas do que o apoio das pessoas. E assim, eu sei que a gente faz as coisas pra Deus e às vezes não espera reconhecimento dos homens. Mas vou ser bem sincera pra você. Se as pessoas não quisessem reconhecimento dos homens, tava todo mundo trancadinho nas suas casas. Se você decide colocar algo público, né? Uma arte pública, é porque você também quer reconhecimento dos homens. Então, se a pessoa tá fazendo um trabalho bacana, autêntico pra Deus, que você seja esses homens a reconhecer essas pessoas. Eu sempre faço questão de curtir, deixar um comentário. Nossa, maravilhoso. Parabéns. Incrível. Se eu vejo que a pessoa tá honrando o nome de Deus com uma arte bacana, entende? Então, esse vídeo eu trouxe pra mostrar pra vocês que muitas vezes a pessoa, ela pode, cara, ser filha de quem é, né? Mas se foge do padrão, ela sempre vai ser criticada. Se ela estivesse cantando ali do padrãozinho, sabe? Da igreja. Ai, sabe? Bonitinha. Nossa, cantando Gabriela Rocha. Um cover da Gabriela Rocha. Vestida parecida, ela não ia ser criticada. Mas quando você traz um pouquinho mais de autenticidade e a sua personalidade, você é criticada. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui também, que é um assunto bem mais delicado, que foram as pessoas questionando a feminilidade da menina, por conta das roupas que ela tava usando. Eu achei ela super bonitinha, assim, super delicadinha. Muitas pessoas questionaram, mas o que é a feminilidade bíblica? É só você se vestir igual uma camponesa? E as pessoas querem que as mulheres da igreja performem uma feminilidade se vestindo como uma camponesa, com vestido rodado? É verdade, verdade. Vestido rodado, salto. Mas, assim, você estar feminina, estar modesta, não quer dizer você usar vestido e saia e se vestir com coisa rodada, gente. Pega o exemplo da mãe da menina, da Laura, a Fernanda Brum. Ela é super feminina, mas ela não é uma camponesa. Ela tem uma personalidade forte. Não tô, assim, militando aqui nesse vídeo. Mas é que, assim, você ser uma mulher feminina, uma mulher de Deus, é sobre as suas atitudes, o seu coração generoso. Você ter um coração, faz boas obras, você cuidar da sua família, no caso dela, né? Estar ali servindo a Deus. Isso você já consegue performar a sua feminilidade. Mas, usando até o exemplo da Fernanda Brum, ela tem uma personalidade forte. Pra você ser feminina, você não precisa falar com vozinha. E doce, porque, assim, você aniquila as personalidades das pessoas, né? Eu vejo um movimento muito grande de mulheres se enquadrando numa personalidade que elas não são. E, ah, eu tenho que ir baixo, né? Porque isso é você ser feminina e delicada. Nem todo mundo vai ser Ana Paula Valadão, com aquela vozinha. Eu me considero super feminina. Mas, assim, eu tô risada alto, né? O meu humor é um pouco quebrado, entendeu? Às vezes ácido. Às vezes ácido, exatamente. Eu me sinto super feminina. Eu tô sempre maquiada, sempre com acessórios. O cabelo sempre arrumadinho. Aqui nos vídeos vocês veem. Mas eu nunca tô com roupa de florzinha, não. E, assim, eu não deixo de ser feminina em uma mulher que glorifica a Deus. Então, assim, vamos parar de colocar as pessoas numa caixinha tão dura e tão severa ao ponto de que a gente venha matar, aniquilar a personalidade das pessoas também. Porque eu acho que o reino é muito sobre isso também. Eu acho que Deus chama pessoas diversas pra propósitos diversos. E também o visual, a imagem, é uma grande forma de comunicação pra você ter acesso a outras pessoas também. Às vezes a pessoa vai querer ser sua amiga porque te achou descolado. Nossa, achei a área muito descolada. Eu gosto do jeito que ela fala de Deus. Então, eu vou alcançar essas pessoas. Já uma menina mais delicada, às vezes, vai alcançar a outra menina delicada. O que não é errado também. O que eu falo é sobre você colocar na caixinha. Então, assim, imagina se todo mundo fosse descolado. Seria todo mundo igual. Todo mundo igual. E, assim, cadê as pessoas que não gostam de gente descolada? Eu não ia se conectar com essas pessoas. Imagina se fosse todo mundo delicado. Não dá pra ser, gente. Deus fez personalidades distintas. Tanto que na Bíblia, se você for olhar, tem lá Pedro, que era doido. O Paulo que falava um monte. Davi que fez um monte de besteira e, mesmo assim, era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele era mais sensível. Tinha aquela coisa com as artes e compunha, né? E tocava. Eu creio que isso deriva muito de tudo que a gente tem ouvido das pessoas que são influentes, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu vejo muitos cantores falando sobre o contexto geral da música. Muitos pregadores tornando tudo isso muito místico. Alguns cantores, instrumentistas, músicos falando que alguns estilos derivam da África e da África tem muito candomblé, tem muita macumba, tem muito isso e aquilo ou outro. E aí, automaticamente, o cristão, que é muito, muito vitulado, ele fecha a cabeça pra todo o restante e acata somente o que o cara disse. Tudo que o cara falou pra ele é verdade e todo o restante é errado. Quando, na verdade, essa galera que costuma dizer muito isso leva muito pra essa parte mística. Nem sempre elas estão levando a fundo o que realmente a Bíblia diz. Elas estão se baseando de outras religiões, mas em coisas externas do que propriamente a Bíblia. Você acaba deixando de seguir a Bíblia por ser tão místico, tá ligado? Então, tem um estilo de música, tem um estilo de roupa e os pregadores, cantores estão falando contra isso, não significa necessariamente que eles estão certos. Talvez eles só estejam se informando de maneira incorreta. Por isso que você não pode simplesmente ouvir fechar a sua cabeça pra todo o restante e achar que aquilo tá certo. Exatamente. E é isso, pessoal. Concluindo o meu raciocínio aqui, Deus chamou pessoas diferentes, com propósitos diferentes, estilos diferentes. É legal a gente abrir os olhos. Aquilo glorifica a Deus? Se a pessoa não tá fazendo nada que descaracterize a palavra, se ela tá pregando o Evangelho, se ela tá sendo uma pessoa generosa, com boas obras, uma pessoa que serve a Deus, mas ela é diferente, respeite as individualidades das pessoas, sabe? E a gente que não vê problema nisso, que nós também venhamos apoiar essas pessoas. Esse meu vídeo foi mais pra isso, pra abrir a cabeça em relação a apoiar pessoas que você quer que tem, quer que elas continuem, né? Porque a gente reclama muito de, ah, não tem no gospel, ah, não tem. Só que muitas vezes os que tem não fazem sucesso, porque a gente mesmo não apoia. Então a gente escuta a música da pessoa e fica só por isso mesmo. Manda lá um elogio, uma DM, olha, fulano, sua música tocou meu coração. Nossa, fez muita diferença pra mim. Que aquilo vai dar um gás pra pessoa continuar, e aí vai calar um pouco as vozes das pessoas que só criticam essa pessoa, sabe? Porque críticas também, elas são muito bem-vindas, né? Dependendo da crítica, a gente adora crítica aqui no canal. Eu gosto muito, a pessoa fala assim, ah, Ari, sei lá, o áudio tá baixo. Tenta colocar o microfone mais perto da câmera. Ari, sei lá, você tá indo muito pro lado no vídeo. Coisinhas assim que a gente sabe que são válidas, mas são coisas que são possíveis de mudar, né? E que não vão alterar a minha personalidade. Agora, ai, você tá rindo alto demais. Tipo assim, gente, é a minha personalidade, entendeu? Então assim, que a gente venha respeitar mais as personalidades e entender que não é porque não é a sua personalidade que não honra a Deus, né? E muitas vezes essas pessoas podem estar fazendo muito mais pelo evangelho do que você que só critica. Nem sempre o que você tem por certo é realmente o certo. Se você, de repente, lê um livro, normalmente a gente não busca o contexto qual aquela pessoa aprendeu aquilo que ela tá colocando no livro. De repente, ela pode ser uma pessoa que escreveu algo baseado num sonho que ela teve. E você toma aquilo como correto. Nem sempre o que a gente acha correto é realmente o correto. E vale pra o que a gente tá falando aqui também, né? A gente não é o dono da verdade. Mas esse vídeo é como um alerta pra vocês apoiarem, então, as pessoas que vocês veem que estão fazendo um trabalho. Esse é o cerne do vídeo, né? E é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e tchau!